O que é que esse cara tá mostrando? Ele tá mostrando tua parede, mano. Ele tá falando que tem arma aqui em cima. Como que tem arma aqui em cima, velho? Por que tá vendo aqui? O que é que esse cara tá falando? Ah, tem uma arma aqui em cima. Ah, sim, cara. Agora eu não entendi, mano. Só pegou. Só pegou. Pegou? Pegou. 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 O cara tava mostrando pra parede ali, mano. Era que tinha uma arma lá em cima, velho. O cara vai ficar apontando com o dedo, tá ligado? Abridor. Não tem nada aqui, não. Não tem nada aqui em cima. Tão uns ubicos indo lá em cima. Tão zumbi correndo lá em cima. Nossa, o sol tá bem na cara, velho Meio bugado, ele tá atirando O que tá acontecendo aqui, velho? Olha lá Eu acho que eu tô bugado, mas não é possível Matou o russo Recarrega Eu tô bugado, mano Tá muito bugado Não acertou o tiro em mim Acertei Acertei o tiro nele, mano Ele tá ferrado, velho Ele tá bem ferrado Só que o Deizinho meu tá bugado, velho, pra ajudar Sai, sai, sai Sai também O Deizinho meu tá bugado, mano Sai, zumbi Deizinho meu bugou, velho Na moral, o que tá acontecendo aqui? Eu tenho que logar e deslogar, velho Olha aquela fumaça ali Nossa, tá mó bugadão, velho Eu só não consegui acertar tiro no cara por causa disso, mano Tá estranho Come, boneco O boneco não tá nem comendo, mano Eu vou logar e deslogar de novo Cara, quase que eu fui nessa, velho Ah, voltei aqui Deixa eu ver como que tá agora É, agora não tá mais bugado O corpo tá aqui E o corpo do outro cara tá aqui Nossa, deu uma bugada ali Nossa, que eu nunca vi aquele bug na minha vida, cara Era um russo que tava comigo ali, mano Se comunicando comigo Já era o russo, velho Ele matou um cara ali pra baixo E eu matei esse aqui agora Nossa, que muita gente aqui Eu acho que atiro bait agora, mano Pra finalizar Ah, eu tô ferrado Vamos passar ali Vamos ver o que vai dar Ou é um monte de tiro bait Ou foi uma treta Um dos dois Tô vendo um Tão tretando Não me viu Tão tretando 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 Daqui lá eu acerto, será? Mais fácil ir por dentro aqui Daqui lá eu acerto Tem mais cara aqui, mano Parece que eu vi alguém correndo Tem alguém correndo, mano Eu não vou ir no corpo agora Aqui parece que tem mais gente, mano Minha vida tá no amarelo Parece que tem muito loot ali, velho Eu não posso ir no corpo Eu tô querendo ir no corpo, mas não vou ir não Eu escutei alguém andando, velho Tem mais alguém aqui, não é possível E agora eu vou lá ou não vou? Vai, vamos lá, vai Não tem nada, velho Opa BK repeater Bom rapaziada, depois desse PVP que eu tive aí com o cara Eu não fui pra cima dos tiros porque tava escurecendo E eu também tava praticamente ferrado Eu decidi finalizar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei Compartilhem esse vídeo com seus amigos E até o próximo vídeo Lembrando a todos que tem vídeo de segunda a quinta-feira A partir das 11 horas da manhã, hein rapaziada Tchau Tchau Tchau